O terminal de passageiros de Goiânia é novo, bonito, limpo, mas tem um detalhe que incomoda os passageiros. É muito restrito o número de restaurantes, de lanchonetes. Precisaria aumentar. Os preços são altíssimos. Qualquer lanche que você toma aqui é um preço absurdo. E não são opiniões isoladas. Segundo pesquisa trimestral divulgada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, dos aeroportos avaliados, no índice que vai de 0 a 5, Goiânia tem a segunda menor nota no item quantidade e qualidade de restaurantes e lanchonetes. E a pior nota nos itens custo-benefício da alimentação e das lojas. O novo superintendente do aeroporto de Goiânia explica que está atento a essa situação, que deve ser resolvida logo. Inclusive, em breve, o terminal vai corrigir uma falha grave. Deve receber bares e restaurantes com vista para os aviões. Agora, em primeira mão, o aeroporto já vai ter espaço para eventos, para a Copa. A Copa que já está chegando, um mês, a ideia é trazer a população para acompanhar os jogos aqui. Com certeza. Nós vamos disponibilizar, já está em estudo, junto à área comercial, a instalação de fanzone, ambiente sistemático que possa trazer o usuário da cidade para fazer uso do aeroporto. se divertir dentro de um ambiente confortável e seguro. Além de explorar melhor o terminal de passageiros, a Infraero quer aumentar também a ocupação da área externa do aeroporto. A ideia é licitar 15 áreas, num total de 374 mil metros quadrados. Os terrenos variam de 1.900 metros até 90 mil metros quadrados. Tem espaço para posto, hotel, restaurantes e empresas de aviação, por exemplo. Salão de grandes eventos, área para grandes eventos. Parque industrial, que existe uma ideia de montar um parque industrial para aviação geral. O advogado Georges Ferreira, especialista em aviação civil, acredita que a ideia é bem-vinda, desde que seja viável financeiramente para empresários e passageiros. Não adianta também você ter shopping centers, você ter hotéis, você ter coisas aqui perto, que os preços não sejam compatíveis, não sejam praticáveis. Ele explica que ter um aeroporto forte, bem estruturado, é bom para a economia de toda a cidade. Um aeroporto, ele é a cara da cidade. E o aeroporto, ele representa o desenvolvimento e a integração com o mundo. Segundo a Infraero, Goiânia tem o 11º terminal mais movimentado do país. No ano passado, passaram por aqui 3 milhões e 200 mil passageiros. São, em média, 186 pousos e decolagens por dia. Número que deve aumentar com a chegada de novas aeronaves e novos voos diretos da maior companhia em operação no terminal. O que mais as pessoas procuram nas nossas lojas são voos diretos. Por quê? Porque a pessoa quer tranquilidade, quer comodidade, quer rapidez.